Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade Alô, alô, responde, se gostas bem, pude me de verdade Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim, pude me de verdade Se não respondes, o meu coração é lágrimas Desesperado, vai dizendo alô, alô Mas se eu tivesse a certeza desse seu amor A minha vida seria um gostar, então responde então Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade Alô, alô, responde, se gostas bem, pude me de verdade Alô, 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 responde, responde com toda sinceridade Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim, pude me de verdade Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade Alô, 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 responde, se gostas mesmo de mim, pude me de verdade Alô, 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 responde com toda sinceridade